que instrumento que é esse que eu não conheço agora é o início do vídeo né fala povo só ouro como que vocês tão mano vocês vão entender só vamos começar o vídeo ó mano até a baqueta, ele tocando a baqueta uma na outra velho, eu já acho aqui ó meu coração já ô Jesus, o larnel mano sério mesmo, vamos lá olha aí ó isso daqui, não, vou ter que pausar eu não vou ficar pausando toda hora, mas eu preciso pausar porque assim, a mãe prepara a gente pra vida tu viu o cara lá, ele tá fazendo o que? ariana panela na hora do som, mano o cara não, é uma mulher agora eu vou ser cancelado, porque eu falei que tem uma mulher ariana panela nossa, mano, esse som de batera meu Deus meu Deus, bicho mano, dá vontade de chorar ó que instrumento que é esse que eu não conheço eu nunca vi esse instrumento na minha vida velho mano, é um nível ah, velho, é que é só você sentar e escutar, gente eu não vou atrapalhar falando demais, não nossa, o som disso daí eu pensei que era um teclado, velho mano, que loucura mano, que som, bicho mano, que som, bicho tudo organizado, né, velho e a qualidade desse vídeo aqui também, pelo amor de Deus, né ah, não, pô, ficou meu ah, não, pô, foi mas sim ah, não, pô, foi acolê Mano, que instrumento lindo! Que louco, velho! Olha! Ih... Bicho! Solando cabulos... Que loucura, velho! E eu nunca na minha vida ia imaginar um instrumento dessa forma. Olha isso aí, véi. Mano, e só o lado bonito não é possível não, véi. Olha aí eu tocando o guitarra. Todo mundo vai falar isso que eu sei. Nada a ver. Música... Ixi, agora começou a vaga. Não tem o que fazer, é só ficar aqui, gente. Meu Deus, véi. Mano, o Larder, véi, pra mim tá no meu top 3 melhores bateras. Não tem o que fazer, é só ficar aqui. Música... 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 Meu Deus, véi. Música... 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 Música...